A Bíblia A Bíblia Do meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez subir minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre de saudade até que é bom É melhor pra caminhar vazio A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me sentou menino de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um dia sentado Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez subir minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre de saudade até que é bom É melhor pra caminhar vazio A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me sentou menino de coisas Até o sonho em minhas mãos Amanhã será um dia sentado E de você mais feliz Mas não tem revolta Eu só quero que você se encontre De saudade até que é bom É melhor pra caminhar vazio A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim De desespero Você me sentou menino de coisas Até o sonho em minhas mãos Amanhã será um dia E certamente você mais feliz Até o sonho em minhas mãos 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 Amém.